Aí eu saí com a mina pro motel, ela falou, só toma de luz apagada Aí eu respondi assim pra ela, ó No escurinho você se solta no claro, tá com vergonha Apaga a luz e toma, apaga a luz e toma, toma, apaga a luz e toma No escurinho você se solta no claro, tá com vergonha, apaga a luz e toma Merece camisa 10, as novinha no baile tão deixando louco Merece camisa 10, as novinha no baile tão sarrando Merece camisa 10, as novinha no baile tão sentando Merece camisa 10, as novinha no baile tão sentando No escurinho você se solta no claro, tá com vergonha Apaga a luz e toma, apaga a luz e toma, toma, apaga a luz e toma Tô escurinho, você se solta do clairo, tá com vergonha Apaga a luz e toma É o bicho, é o bicho, cê tá pesado, tá pesadinho É o dog boy, trazendo a regadinha do copão Merece camisa 10, as novinha do baile tão sentando Merece camisa 10, as novinha do baile tão sarrando Merece camisa 10, as novinha do baile tão sentando Merece camisa 10, as novinha do baile tão sarrando Tô escurinho, você se solta do clairo, tá com vergonha Apaga a luz e toma Apaga a luz e toma Tô escurinho, você se solta do clairo, tá com vergonha Apaga a luz e toma Merece camisa 10, as novinha do baile tão sentando Merece camisa 10, as novinha do baile tão sarrando Merece camisa 10, as novinha do baile tão sentando Merece camisa 10, as novinha do baile tão sarrando Tô escurinho, você se solta do clairo, tá com vergonha Apaga a luz e toma Apaga a luz e toma Toma, apaga a luz e toma Apaga a luz e toma Toma, apaga a luz e toma Apaga a luz e toma Toma, apaga a luz e toma Apaga a luz e toma Toma 0, 7, 1, 9, 9, 9, 2, 4, 6, 6, 6, 6, 6 Tô escurinho, você se solta do clairo, tá com vergonha Autenticamente falando É o Dong Boy do Bumbu Tandão É a flauta envolvente que mexe com a mente De quem tá presente As novinha saliente Fica loucura e se joga pra gente É a flauta envolvente que mexe com a mente De quem tá presente As novinha saliente Fica loucura e se joga pra gente Aí eu mandei pra elas assim, ó Tinta, eu não sei Vai com o mu Drang Desse o mu Drang Vai com o mu Drang Vem com o mu Drang Mexe com o mu Drang Vem com o mu Drang Mexe com o mu Drang Vem com o mu Drang É o bicho, hein É o bicho, hein? Apesado, hein? Apesadinho Vem pro Donny Boy Quero dizer que tô fechadão com acervo news.net É a flauta envolvente que mexe com a mente De quem tá presente, as novinhas salientes Fica loucura e se joga pra gente É a flauta envolvente que mexe com a mente De quem tá presente, as novinhas salientes Fica loucura e se joga pra gente Aí eu mandei pra elas assim, ó Vai com o mundo andando, vem com o mundo andando Desce o mundo andando, desce o mundo andando Vai com o mundo andando, vem com o mundo andando Desce o mundo andando, desce o mundo andando Pum, 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 pum Vai com o mundo andando, vem com o mundo andando Mexe o bumbum tantão, desce o bumbum tantão Mexe o bumbum tantão, vai com o bumbum tantão Vem com o bumbum, com o bumbum, com o bumbum É o bicho, hein? É o bicho, hein? Tá pesado, hein? Tá pesadinho É o bicho, não é? É o bicho, não é? Alô, mulherada, chegou o boizão Com a regadinha que é sucesso do povão Alô, mulherada, chegou o boizão Com a regadinha, pipoco do paredão Ao som do cavaquinho, ela desce até o chão Acervo, 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 acervo Desce, desce, com o bumbum no chão Desce, desce, botando pressão Desce, desce, com o bumbum no chão Desce, desce, botando pressão E é o dom que pode trazer da regadinha do povão Música Alô, mulherada, chegou o boizão Com a regadinha que é sucesso do povão Alô, mulherada, chegou o boizão Com a regadinha, pipoco do paredão Ao som do cavaquinho, ela desce até o chão Desce, desce, desce com o bumbum no chão E desce, 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 botando pressão Desce, desce, como o bumbum no chão Desce, desce, botando pressão Desce, desce, como o bumbum no chão Desce, desce, botando pressão Cê tá pesado, hein, tá pesadinho É o do que bora, trazendo a arangadinha do roubão É o bicho, não é, é o bicho, não é, é o bicho, não é Já fiz moto de motel sentado em cima do banco A mina por cima de mim com o vestido levantando Sarrando, sarrando, sarrando e quicando Ela falou que ela é foda e é muito experiente Vai tomar de costa também, vai tomar de frente Vai tomar de costa, vai tomar de frente Vai tomar de costa também, vai tomar de frente Vai tomar de costa, vai tomar de frente Vai tomar de costa também, sola, sola Eu tô maluco, hein, tô vendo nada É o Dong Boy, fazendo a regadinha do meu pão É o bicho, hein? É o bicho, hein? Já fiz moto de motel sentado em cima do banco A mina por cima de mim com vestido levantando Já fiz moto de motel sentado em cima do banco A mina por cima de mim com vestido levantando Sarrando, sarrando, sarrando e quicando Ela falou que ela é foda e é muito experiente Vai tomar de costa também, vai tomar de frente Vai tomar de costa, vai tomar de frente Vai tomar de costa também, vai tomar de frente Vai tomar de costa, vai tomar de frente Vai tomar de costa também, vai tomar Sarrando, sarrando, sarrando e quicando É o bicho, hein? É o bicho, hein? Eu tô maluco, hein? Tô vendo nada, eu tô maluco Sabe aquela mina piranha e sapeca? Então pode trazer elas que dão guinho, dá um trato Põe no pelo e goza, dela então cancela As moças de família acerta que minha meta na favela É só pegar a mina perversa que eu sou a Adestrador de cadelas que eu sou a Acervo do seu mundo é bom momento Acervo do seu mundo é bom momento Eu sou a Adestrador de cadelas Eu sou a Adestrador de cadelas Eu tô maluco, hein? Tô vendo nada É o bicho, hein? Tô vendo nada, eu tô maluco Vou saber aquela mina piranha e sapeca? Então pode trazer elas que dão guinho, dá um trato Põe no pelo e goza, dela então cancela As moças de família acerta que minha meta na favela Eu sou a Adestrador de cadelas que eu sou a Adestrador de cadelas que eu sou a Adestrador de... Eu sou a Adestrador de cadelas que 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 eu Mas eu sou a, atestado de cadelas eu sou a Atestado de cadelas eu sou a, atestado de cadelas eu sou a O telefone de contato é 0719-9224-6695 A gente brigou e ela foi embora Os primeiros dias que são fora que bate saudade e a gente só chora Me esbarrei com a amiga dela, não penso numa mulher gostosa As duas também brigou, mas se brinca agora Joga, joga, joga um popô e troca 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 Ser um mais bom dos contumente Joga, joga um popô e troca Joga, joga um popô e troca Joga, joga A gente brigou e eu mandei ela embora Os primeiros dias que são fora que bate saudade e a gente só chora Me esbarrei com a amiga dela, não penso numa mulher gostosa As duas também brigou, mas se brinca agora Joga, joga, joga um popô e troca Joga, joga, joga um popô e troca A gente brigou, eu mandei ela embora Os primeiros dias que são foda, que bate saudade e a gente só chora Esbarrei com a amiga dela, não pense numa mulher gostosa As duas também brigou Joga, joga, joga o popo na perroca Joga, joga o popo na perroca Joga, joga, joga o popo na perroca Joga, joga o popo na perroca É o bicho, hein, é o bicho, hein, tá pesado, tá pesadinho É o dog boy, trazendo a regadinha do povão Ô, novinha, eu quero te ver contente Tá esquecendo do pelo da gente Aqui na balada, tu sabe, tu tem moral Vem aqui pra favela, pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar Então pega o celular, desbloqueia a tela Vai no seu contato, pegue o número dela Pra ligar pra ela, pra ligar pra ela Hoje deu uma vontade de dar uma assarrada nela É o bicho, hein, é o bicho, hein É o dog boy, trazendo a regadinha do povão Ô, novinha, eu quero te ver contente Tá esquecendo do pelo da gente Aqui na balada, tu sabe, tu tem moral Vem aqui pra favela, pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar Pega o celular, desbloqueia a tela Vai no seu contato, pegue o número dela Pra ligar pra ela, pra ligar pra ela Hoje deu uma vontade de dar uma assarrada nela Pra ligar pra ela, hoje deu uma assarrada nela Hoje deu uma vontade de dar uma assarrada nela Pra ligar pra ela, pra ligar pra ela Hoje deu uma vontade de dar uma assarrada nela Mas é o bicho, hein, é o dog boy, trazendo a regadinha do povão É o bicho, hein, é o bicho, hein Tá pesado Só pra alegria das meninas que gostar de dançar Diz que o dog boy chegou e a festa vai e começa Só pra alegria das meninas que gostar de dançar Diz que o dog boy chegou e a festa vai e começa O DJ tá tocando e as gata vai descendo O DJ tá tocando e as gata vai descendo Tá pesado, hein, tá pesadinho É o dog boy, hein, é o dog boy, trazendo a regadinha do povão Só pra alegria das meninas que gostar de dançar Diz que o dog boy chegou e a festa vai e começa Só pra alegria das meninas que gostar de dançar Diz que o dog boy chegou e a festa vai e começa O DJ tá tocando e as gata vai descendo O DJ tá tocando e as gata vai descendo Matidão do meu corpo e fica com o bumbum Tremendo, tremendo, tremendo Com o bumbum tremendo, tremendo, tremendo Com o bumbum tremendo, tremendo, tremendo Vai subindo e vai descendo Tremendo, tremendo Com o bumbum tremendo, tremendo, tremendo Com o bumbum tremendo, tremendo, tremendo E vai subindo e vai descendo Tremendo, tremendo Bumbum tremendo, tremendo, tremendo e vai subindo e vai Batidão do meu corpo e fica com o bumbum tremendo, tremendo, tremendo Com o bumbum tremendo, tremendo, tremendo e vai subindo e vai descendo Tremendo, tremendo, com o bumbum tremendo, tremendo, tremendo e vai subindo e só lá É o seu bumbum tremendo É o bicho, hein? É o bicho, hein? Tremendo, tremendo É o novo hit do verão Pra geral curtir Ela joga o bumbum pro alto Não dá pra resistir Nem tenta apagar de santinha Que o clima tá bom Vai, desce, sobe, quebra e fina Mostrando o seu dom Eu vou de combo de Jack, Sirox, Xandão E as novinhas dançando em cima do som Acervo.net Eu vou mandar gravir, bater Ei, 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 ei E quero ver bumbum beijer Ei, 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 ei Eu vou mandar gravir, bater Ei, 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 ei E quero ver bumbum beijer Ei, 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 ei É o bicho, hein É o bicho, hein Ei, 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 ei E é o dom e boy Ei, 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 ei É o dom e boy É o novo hit do verão Pra geral curtir Ela joga o bumbum pro alto Não dá pra resistir Nem tenta apagar de santinha Que o clima tá bom Vai, desce, sobe, quebra, empina Mostrando o seu dom Eu vou de combo de Jack, Sirox, Xandão Olha a novinha dançando em cima do som Oh, 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 oh Eu vou mandar o grave bater, e quero ver o bumbum mexer Eu vou mandar o grave bater, e quero ver o bumbum mexer A regadinha do robão Lá do esquerdo frigor, bala do direito extintou Cama box reforçada pra gente fazer amor Lá do esquerdo frigor, bala do direito extintou Cama box reforçada pra gente fazer amor Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Toma pente, 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 toma pente, pente, pente Toma pente, pente, pente Toma pente, pente, pente Pele com pele, fogo no fogo Me deixando louco Eu pego bela e fogo no fogo, pego bela e fogo no fogo, pego bela e fogo no fogo, tá me deixando vai Toma bem de pente, pente, pente Toma bem de pente, 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 toma bem de pente Manda um abraço aí pros meus parceiros do Abracadabra Preto, tá o leitinho É o bicho, hein, é o bicho, hein Eu tô maluco, tô vendo nada Lá do esquerdo, frego, bala do direito, extintor Cama, boxe, reforçada pra gente fazer amor Lá do esquerdo, frego, bala do direito, extintor Cama, boxe, reforçada pra gente fazer amor Vai rola, vai rola, toma pente, vai Toma pente, pente, pente Com pele e fogo no fogo, pele com pele e fogo no fogo Tá me deixando louco Toma pente, pente, pente Toma pente, pente, pente Toma pente, 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 pente Toma luque, tô vendo nada É o Dong Boy, trazendo a regadinha do povão Visse estúdio, gravando tudo Solta que é o bicho Você disse que não dança não, não dança não Quando eu soltar o meu gravão, o meu gravão No swing do meu paredão, meu paredão Que eu quero ver você sair do chão Dona chão, olha que a tcheca vai no chão E olha no chão, olha que a tcheca vai no chão No chão, no chão Olha Cateca, você disse que não dança não Não dança não Quando eu soltar o meu gravão O meu gravão, no swing do meu paredão Meu paredão, eu quero ver você sair do chão Acervo e o Zé do Clube Cateca vai no chão, no chão, no chão Olha Cateca vai no chão, no chão Olha Cateca vai no chão, no chão, no chão Olha Cateca quebra A regadinha vai no chão Olha Cateca vai no chão, no chão, no chão Olha Cateca vai mais pro piscuim É o bicho, hein? E é o bicho, hein? E é o bicho, hein? É o Dong Boy trazendo a regadinha do bobão Você disse que não dança não Não dança não Quando eu soltar o meu gravão O meu gravão, no swing do meu paredão Meu paredão, que eu quero ver você sair do chão No chão, no chão, no chão, no chão Cateca vai no chão, no chão Olha Cateca vai no chão, no chão Olha Cateca vai no chão, no chão, no chão Olha Cateca vai Olha que a tcheca vai no chão, no chão, no chão Olha que a tcheca vai no chão, no chão Olha que a tcheca vai no chão, no chão, no chão Olha que a tcheca vai Eu tô maluco, hein? Tô vendo nada É o bicho, hein? É o bicho, hein? É o dog boy trazendo a regadinha do tobão Ganso pra noção, hein? É o bicho, hein? É o bicho, hein? É o bicho, hein? Eu tô maluco, tô vendo nada É o dog boy trazendo a regadinha do tobão Só nós dois dentro do carro cozido, tudo fechado Vão ser sol ralando em mim, me deixando penhorizado Porra, fala o que eu faço pra nós dois fazer um sexo Vou te levar pro baile, quando terminar eu pego, pego, pego Quando terminar eu pego, pego Pego, pego e quando terminar eu pego, pego Pego e quando terminar eu pego Pego, 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 pego Pego, vai! Quando ela toma doce ela fica louca Quando ela bebe ela se solta Vai, toma, toma Ô vai, toma sua gostosa, vai, toma, toma É o Dong Boy Só nós dois dentro do carro com os vidros tudo fechado Você só ralando em mim, me deixando bem orizado Essa turra fala o que eu faço pra nós dois fazer um sexo Vou te levar pro baile, quando terminar eu pego Quando terminar eu pego Quando ela toma doce, ela fica louca Quando ela bebe, ela se solta Vai, toma, 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 vai, toma sua gostosa Vou te levar pro baile, quando terminar eu pego Pego, pego, quando terminar eu pego O número do sucesso é 0719-9224-6695 Canso pra minha sonha Mas elas gostam de usar seu shortinho Tá de shortinho, bem coladinho Tá bem safado, descaradinho Tá de shortinho, bem coladinho Tá bem safado, descaradinho Mas elas gostam de usar seu shortinho Muitos acham até vulgar Seu jeitinho, seu jeitinho, seu jeitinho Não tô nem aí, tô afim de olhar Poupa da bunda Não tô nem aí, tô afim de olhar Poupa da bunda Poupa da bunda Tá de shortinho, bem coladinho Tá bem safado, descaradinho Tá de shortinho, bem coladinho Tá bem safado, descaradinho Mas elas gostam de usar seu shortinho Muitos acham até vulgar Seu jeitinho, seu jeitinho, seu jeitinho Não tô nem aí, tô afim de olhar Poupa da bunda 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 Poupa Poupa da bunda Que eu tô maluco hein Tô vendo nada É o Dolby Boy Trazendo a regadinha Dos bobão Cê elas gostau de usar Seu shortinho Muitos acham até vulgar Seu jeitinho, seu jeitinho, seu jeitinho Não tô nem aí, tô afim de olhar Poupa da bunda Eu tô nem aí, tô afim de olhar 0719-92-24669-5 Tô vendo nada, cê tá pesado hein, pesadinho A regadinha do bobão Só vê se você faz amor comigo, como faz com ela Você me perguntou se eu faço amor com ela Se eu faço amor com ela, como eu faço com você Você me perguntou se eu faço amor com ela Se eu faço amor com ela, como eu faço com você Com ela, com ela, com ela é o esculacho A caixa eu encaixou, vou encaixando por baixo A caixa eu encaixou, vou encaixando por baixo Acervo do merd Caixa em baixo, encaixa em baixo Eu vou encaixando por baixo No chão, no chão, no chão Você me perguntou se eu faço amor com ela Se eu faço amor com ela, como eu faço com você? Você me perguntou se eu faço amor com ela Se eu faço amor com ela, como eu faço com você? Com ela, com ela, com ela, com ela eu esculacho Agacho, eu encaixo, vou encaixando por baixo Agacho, eu encaixo, vou encaixando por baixo Agacho, eu encaixo, vou encaixando por baixo Agacho, eu encaixo Encaixo embaixo, 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 embaixo Embaixo, encaixo, 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 encaixo Vou encaixando com baixo É o Dong Boy trazendo a regadinha do povão Você me perguntou se eu faço amor com ela Se eu faço amor com ela, como eu faço com você Você me perguntou se eu faço amor com ela Como eu faço com você Com ela, com ela, com ela, com ela eu expula Caixo, encaixo, vou encaixando por baixo E vou encaixando por baixo Encaixo, encaixo, encaixo Encaixo, 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 encaixo Vou encaixando Abaixo, encaixo, eu agacho Vou encaixando no baixo, eu agacho Vou encaixando no baixo, eu agacho, eu agacho A regadinha do bovão Eu tô maluco, hein? Tô vendo nada Eu tô maluco, hein? Tô vendo nada Você tá pesado, hein? Tá pesadinho O Dong Boy traz o solinho pras meninas se acabarem O Dong Boy traz o solinho pras meninas se acabarem E quando toca esse solinho, ela não quer mais parar E vai fazendo quadradinho quando meu solinho tocar E vai mexendo bem gostoso, quero ver você ficar E quando toca esse solinho, ela não quer mais parar Eu vou botar o solinho pras meninas se acabarem Eu vou botar o solinho pras meninas se acabarem Quando toca esse solinho, ela não quer mais parar E vai fazendo quadradinho quando meu solinho tocar Vai mexendo bem gostoso, quero ver você ficar E quando toca esse solinho, ela não quer mais parar Ô Piscuinho, solta aquele solinho pesado, vai Tá pesado, hein? Tá pesadinho A regadinha do bovão Eu vou botar o solinho pras meninas se acabarem Eu vou botar o solinho pras meninas se acabarem E quando toca esse solinho, ela não quer mais parar E vai fazendo quadradinho quando meu solinho tocar E vai mexendo bem gostoso, quero ver você ficar E quando toca esse solinho, ela não quer mais parar Vixe, estúdio, gravando tudo Eu tô maluco, hein? Tô vendo nada Vixe, você tá pesado, hein? Pesadinho Ô bota, paparinho de novo É o Donny Boy, trazendo a regadinha do bovão Se a vaca dá bezerra e a cachorra dá cachorro Vou botar pra parir de novo Vou botar pra parir de novo Vou botar pra parir de novo O galo voa na galinha, a galinha bota ovo Vou botar pra parir de novo Vou botar pra parir de novo Vou botar pra parir de novo O velho e a velha foram tomando banho na bica A velha escorregou e o velho passou e... Vou botar pra parir de novo No tempo do zimbu, nós chupa igual um doido Nunca vi um bucetão gostoso 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 Mandar um salve aí pra loja que me veste Sua vibe story, só fortalece Só os pano louco Tô pesado, hein? Tô pesadinho Se a vaca dá bezerro e a cachorra dá cachorro Vou botar pra parir de novo Vou botar pra parir de novo Vou botar pra parir de novo O galo voa na galinha, a galinha bota o louco Vou botar pra parir de novo Vou botar pra parir de novo Vou botar pra parir de novo O velho e a velha foram tomar banho na bica A velha escorregou e o velho passou e... Vou botar pra parir de novo Vou botar pra parir de novo Vou botar pra parir de novo Tempo doze burra, chupa igual um doido Nunca vi um bucetão gostoso Nunca vi um bolso é tão 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 gostoso Quê, quê, largadinha do povão Nunca vi Vou botar Bota o som pra tocar Aquelas fiquem loupecidas Com o solinho do pisfila Quando solta essa batida Vai até o chão Sem vergonha não Se esconde vão metendo a dancinha Quando eu chamar teu nome Vem amar e... Desce com a mão na cabeça Mão na cabeça Então vem amar Bate palma com o bum Bate palma com o bum Escorregui pica 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 Tocam que elas fiquem enlouquecidas Com solinho do piso e lá quando solta essa batida Vão até o chão sem vergonha Não se escondem, vão metendo a dancinha Quando eu chamar teu nome Venha Marieta Desce com a mão na cabeça 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 Então vem a Marilu Bate palma com bumbum 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 Então vem Maria Rita Escorregue Kika Escorregue Kika Escorregue Kika Escorregue Kika Olha o solinho do Pesquilé Tá pesadinho, hein? Eu tô pesado, hein? Tá pesadinho, hein? Eu tô pesado, hein? É o doggy-boggy, aranha-guia do cabal